A gente vai começar a enumerar as coisas e a gente vai começar a colocar num papel o que deu errado e o que deu certo. É claro que vai ter pessoas que vai dizer assim ó, esse ano foi um ano de colheita tremenda. Não, esse ano foi extraordinário. Agora vamos fazer uma retrospectiva da vida da gente. O que deu errado. Talvez a faculdade que você não fez, que deu errado. Talvez aquela empresa que você arquitetou, planejou, fez tudo pra dar certo, mas deu errado. Olhe pra mim aqui e não converse com ninguém. Presta atenção nisso. Tem coisas na vida da gente, Paulo, que Deus permitiu dar errado. Nós vamos entender o porquê. A sociedade que a gente fez com alguém, quebrou a gente. A aliança que a gente fez com alguém. E a gente olha, maldito seja aquele dia da aliança que eu fiz com aquele fulano, com aquele ciclano. E a gente começa a observar as coisas em nossa volta e a gente começa a ver tudo que deu errado. A gente começa a separar o que deu errado e o que deu certo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você quer ver? Nós nos especializamos, presbítero desse, em fazer coisas erradas. A gente se especializou em fazer coisas erradas. Sim. O ser humano se especializou em fazer coisas erradas. Isso desde o Éden. Desde o Éden era pra ouvir a voz do Senhor e deu ouvido a voz do inimigo. Deu errado. Desde lá de trás. Os homens foram fazendo de tudo. E tudo que os homens fazem. Viraram expert. Missionária Cida. Em dar errado. E aí a gente começa a olhar. Dá errado no casamento. Dá errado no trabalho. Dá errado na vida financeira. Dá errado no ministério. A gente vai olhando tudo e vai. Deu errado. Agora deixa eu liberar uma palavra. Deus já sabia que ia dar errado. E Deus é... Deus também é expert em criar planos. Pra pegar a gente lá na curva quando as coisas dão errado. Se a gente for numerar a quantidade de gente da Bíblia. Que fizeram alguma coisa que deu errado. Meu Deus do céu. Davi. Homem adútero. Sanguinário. Deu errado. Olha pra história de Abraão. Abraão mentiu. Mas Deus não chamou Abraão de mentiroso. Deus chamou Abraão de amigo. O pai da fé. Se a gente for olhar praquilo que deu errado. Noé. Noé se embriagou mostrando Deus pros filhos. Mas. Deus chamou ele. Com propósito. Pra que eu e vocês estivéssemos aqui. Começa a olhar pra história de pessoas da Bíblia. Que deu errado. Se deu errado. Se fizeram algo errado. A gente também faz irmão. A gente é expert em fazer coisas. E as coisas que a gente faz vai dando errado. E a gente. As vezes sabe que tá errado. E acaba fazendo errado. E não adianta. E não adianta. Quando o cara quer fazer algo errado. Você pode chamar. Explicar. Avisar. Mentorear. Ele já colocou no coração. Não adianta. Se a mãe chamar a menina. E disseram. Ele não é pra você. Ela sabe que tá errado. Mas ela já pôs no coração. E enganou-se o coração do homem. Mas Deus sabe de tudo isso. E Deus entende. Sabia? Deus nunca disse pra você. Que você tinha que ser um superman. Deus nunca falou pra você. Que você tinha que arrebentar em tudo. Não. Deus sabia. Que alguma coisa na sua vida ia dar errado. E você quer que eu fale a verdade? Dá graça. Até pelas coisas que dão errado. Quer ver? Se alguma coisa na sua vida não tivesse dado errado. Você nem aqui você tava. Dá graça por tudo. Eu sei porque eu tô aqui. Porque na minha vida eu fiz muita coisa errada. E deu muita coisa errada na minha vida. Mas graças a Deus que tá na palavra. Que ele deixou as 99 em segurança. Saiu pra procurar a ovelha perdida. Que fez errado. Que deu errado. E achou eu e você. Eita coisa boa. Ele me achou. Ele te achou. E ele não te amou Beto. E não te achou porque tava dando certo. Tá dando errado. Eu vou chamar ele. Porque deu errado. E ele fez errado. Mas eu vou trazer ele. A religião não consegue entender isso. Porque pra religião. A gente tem que ser o certinho. E as vezes. No reino de Deus. É como diz. O regueiro Salomão do regue. Tem gente que vivia a vida toda dando errada. E foi lá. E consertou a vida dele. E tá no altar do Senhor. Mas tem gente que levou a vida toda certinha. E Deus pegou a vida dele. Fez tudo errado. Errado. Pra que ele entenda. E fique loucão. Igual quem. Irmão. Quem muito foi dado. Muito vai ser cobrado. Mas eu entendo assim uma coisa. Escuta aqui ó. Aquele que muito ama. Muito foi amado. Quem muito foi perdoado. Muito perdoa. Por que que tem pessoas que é duro de coração. Porque não sabe perdoar. Gostar não é bom mesmo. Perdoar não é bom. Mas tem gente que tem o coração ruim. Não quer perdoar. Não quer abraçar. Não quer trazer pra perto. Por quê? Porque acha que deu tudo certo na vida dele. São os melhores de tudo. Se você fizer uma retrospectiva. E você parar um pouquinho. Desde a sua infância. Você vai encontrar pelo menos alguma coisa. Que você fez errado. Ou que deu errado. Sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta. Pra quem tá aqui. Levante sua mão. Se alguma coisa deu errado. Se você fez alguma coisa errada. Deixa eu ver. Então eu tô pregando pra igreja certa. Eu tô pregando no lugar certo. E é por isso que a gente tá aqui. Mas deixa eu te falar. Mesmo aparentemente. A gente olhando. Parece que. Final. Vai ser bom. Deus. Ele faz uma reviravolta. Ele muda planos. Ele quebra cativeiros. Ele paga conta. Ele restaura casamento. Ele cura feridas. Lá de trás. Ele estende mãos. E quando a gente pensa que. O final ia ser tudo errado. Ele diz. Pode ter dado errado até agora. Mas vai dar certo a partir de você. Pode ter dado errado no casamento da tua mãe. Do teu pai. Pode ter dado errado no casamento da sua avó. Mas a partir de você vai começar a dar certo. Pode ter dado errado. Pra você até hoje. Nas suas finanças. Mas vai começar a dar certo a partir de hoje. Pode ter dado errado. Eu não sei o que deu errado. Mas nós estamos aqui porque tem alguma coisa na nossa vida que deu errado. A Bíblia nos diz. No livro de Lucas. Capítulo 15. Nos conta nos. Conta nos três percas. Inreparáveis. Vamos dizer assim. Dracma perdida. Ovelha perdida. E filho perdido. Dracma perdida. Ovelha perdida. E filho perdido. Três percas. Que quem olhava de longe disse. Deu errado. E nunca mais vai ser reparado. Primeira perca. Nós observamos a perca. Da ovelha perdida. Tem uma música. Que a gente cantou há muito tempo. E essa música. A gente cantou. Errado. Quando a gente diz assim. Eram cem ovelhas. Juntas no aprisco. Eram cem ovelhas. E na realidade. Quando a música diz que. Ele deixou as noventa e nove no aprisco. Ele não deixou no aprisco. As noventa e nove deixou no aprisco. Ele não deixou no aprisco. A palavra diz que ele deixou no deserto. Mas agora. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Do capítulo. Você vai colocar para mim aí. Coloca para mim aí. Capítulo 15. Quando fala. Da ovelha perdida. Dracma perdida. E filho pródigo. Que é o filho perdido. Olha. O versículo 4. Coloca o 4 aí. Do capítulo 15 de Lucas. Capítulo 4. Versículo 15. Capítulo 15. Versículo 4. Olha aí. Que homem dentre vós. Tendo cem ovelhas. Olha aí. Qual dentre vós. Tendo cem ovelhas. E perdendo uma delas. Não deixa no. Aonde é? Cadê o aprisco? As noventa e nove. Deixou no aprisco. Está errado então, né? É a Bíblia que está errada. Ou é a música que está errada? Aonde foi que ele deixou as noventa e nove? Ah, pastor. Aí não. Eu não quero ficar no deserto nunca. Espera aí. No deserto. Ele não vai deixar você só. Porque aqui. Não é o pastor das ovelhas. É o dono das ovelhas. Qual dentre vós. Possuindo cem ovelhas. Não tem pastor aí. Pastor é funcionário. Pastor é o que cuida. Pastor não é dono de nada. Eu não sou dono de nada. Eu sou dono de ninguém. Eu só sou ovelha. Eu ainda sou a ovelha guia. Estou conduzindo as ovelhas que estão comigo. Ficou aonde? As noventa e nove? No deserto. Mas no deserto não deixou só não. Porque no deserto tinha pastor cuidando, viu? Tinha pastor com o cajado cuidando. Tinha pastor com o cajado protegendo. Tinha pastor com o cajado cuidando. Para defender. Então, escute. Você entrou aqui dizendo. Deu tudo errado. Estou no deserto. Não está sozinho no deserto. No deserto tem cuidado. No deserto tem proteção. No deserto tem união. No deserto está junto. Até no deserto tem alimento. Porque nenhum pastor ficaria no deserto. Se ele não tivesse alimento para dar para as ovelhas. Então, se você chegou aqui dizendo. Esse ano foi um ano de deserto. Fica tranquilo. Porque o ano do deserto foi o ano do cuidado. O ano da proteção. O ano que ele está guiando e protegendo você. Não deixa no deserto. As 99 e vai após a perdida. Até que venha achá-la. Então, ele vai. Ele está fazendo a pergunta. Olha o próximo. E achando-a. Põe sobre os seus ombros. Rejubilando. Se alegrando. E faz o quê? E chegando em casa. Ué, e o deserto? E o deserto? Não, em casa. Convoca os amigos e vizinhos. Dizendo-lhes. Alegrai-vos comigo. Porque já achei a ovelha perdida. Por que ele não foi para o deserto? Porque a notícia do deserto já tinha chegado em casa. E ele tinha que ir para casa. Dizer. O que ia dar errado. Deu certo. Porque a ovelha está comigo. Não, não pegou. Eu vou descer o nível. Vou baixar. Eu vou mudar o vocabulário para você entender. Por isso que Deus te trouxe para casa dele nessa noite. Por isso que ele trouxe para você. Eu vou falar. Por isso que ele trouxe você para casa dele nessa noite. Para quê? Para dizer. Ao reino espiritual. O que era para dar errado. O que parecia que ia dar errado. Deu certo. Ele está na minha casa. Vamos se alegrar. Com os amigos. Deu certo. Ó. A história. Parecia que ia dar errado. Mas deu certo. Próximo. Vamos lá. Digo-vos assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Pode pular. Vamos. Vai pulando. Próximo. E agora aqui. Qual a mulher que tendo dez dracmas e perdendo uma dracma. Pô. Eu tenho dez. Eu preciso ir atrás da outra. É que você não sabe o valor de uma dracma. Ela poderia se contentar com as nove. Mas quem olhasse para ela só com nove ia dizer. Relaxada. Não cuida de casa. Não cuida dos filhos. E era questão de honra. Sabe o que eu entendo com isso? Que tem gente que só vai atrás das grandes coisas. Que não está preocupado com as coisas pequenas. Com os amigos pequenos. Com as amizades pequenas. Tem gente que só se preocupa. Com amizades grandes. Com coisas grandes. Mas ela tinha algo pequeno. Que ela. Ó. Tendo dez dracmas. Perdendo uma dracma. Não se acende a candeia. Acende a lamparina. O lampião. A lanterna. A luz. E varre a casa. E busca com diligência. Até o que? Segura só um pouquinho. Olha a quantidade de coisa que essa mulher tem que fazer. Para achar a dracma perdida. Estava perdida. E perdida é característica daquilo que não tem condições de se achar mais. Irmão. A pior coisa que tem é perder. Irmão. Perder dinheiro é ruim. Sim ou não? Agora perca a sua carteira com seus documentos. Você vê. Pode não ter um centavo na sua carteira. Mas se os seus documentos estiverem lá. Você fica louco. Quem já perdeu? Carteira com documentos. Deixa eu ver aqui. A gente perde o sono. Sim ou não? Primeiro que dá trabalho. Segundo que é uma preocupação de a gente. De alguém. Fazer algo errado com o documento da gente. Você viu que é algo pequeno? Que aparentemente não tem valor. Mas é a nossa identidade. Sabe o que Deus está falando? Não perca a sua identidade. Eu vou falar. Se preocupa quando você começar a perder a sua identidade. Assim como você perde o seu documento. Deus está chamando alguém aqui nessa noite. Para não perder a sua identidade. Deus está chamando alguém aqui nessa noite. Para não perder a sua identidade. Continue com a identidade de filho. A identidade de filha. Não deixe nada nem ninguém tirar isso de você. Ela acendeu a candeia. Acender. É para clarear e dar mais visibilidade. Tem gente que perde a identidade. E não tem a preocupação de fazer os passos certos. De acender a candeia. Como é que eu acendo essa candeia bispo? Orando, jejuando, buscando, vindo para a igreja. Sendo fiel ao Senhor. Então, olha aí. Acendeu a candeia. Varreu a casa. Olha a quantidade de coisas que nós temos que fazer. Para encontrar aquilo que se perdeu. Só que tem gente que não está nem aí para o que se perdeu. Tem gente que não está preocupado com aquilo que se perdeu. Não se preocupa em procurar o que se perdeu. Eu não sei o que se perdeu na sua vida nesse ano de 2023. Mas hoje é o dia de você começar a organizar a sua vida. Para não terminar errado. Para não continuar errado. Para não ficar errado. E como é que eu faço? Acende a candeia. Começa a fazer uma varredura. Uma limpeza. Ué, é só procurar. Eu preciso limpar para quê? Qual a necessidade de limpar? A necessidade de limpar é que, limpando, eu encontro sujeira e a minha dracma, que é tão pequenininha, que aquilo que eu perdi, o que deu errado é tão pequeno, mas está no meio da sujeira. E eu preciso acender a candeia e fazer uma varredura, uma limpeza, para encontrar. Aonde? No meio do lixo. Olha aí. No meio do nada. No lugar onde ninguém buscaria. Quem está entendendo diz amém. Olha o próximo versículo. E achando-a, convoca quem? As amigas e quem? Percebe que tem dois tipos de pessoas aí. As amigas e as? Tem algum amigo com você aqui ou tem algum vizinho? Fala com ele. Você é meu amigo ou é meu vizinho? Fala aí. Chama os amigos e os vizinhos. Para quê? Para se alegrar. Hoje eu tive o prazer de mandar mensagem para poucas pessoas. Porque nem podia chamar tanta gente, porque não ia caber tanta gente. Mas eu tive o prazer de chamar alguns amigos. E eles, obrigado por você ter me chamado para estar aqui. E graças a Deus vocês vieram aqui. Se vocês não viessem, depois vocês... Pode cortar aqui. Eu não quero nem amizade com vocês. Estou brincando. Mas aqui mostrou quem realmente é amigo e quem é só vizinho. Conterrâneo. Mora no mesmo lugar, né? A Bíblia diz assim. Chorar com os que choram e o quê? Se alegrar com quem? Hoje não é dia de choro. É dia de alegria. Hoje não é dia de luto. Oh meu Deus. É dia de alegria. É dia de se alegrar. É dia de festejar. Aleluia. Aquela mulher, ela teve que chamar dois tipos de pessoas. As amigas e as vizinhas. As amigas e as conhecidas. Porque as amigas sabiam que ela tinha perdido. Mas as conhecidas também sabiam que ela tinha perdido. E ela está chamando alguém para mostrar. Oh. O que era para dar errado, deu certo. Eu achei. Qual? E achando. Convoca as amigas e vizinhas. E o quê? Dizendo. Alegrai-vos comigo. Porque o quê? Lê comigo. Porque. Quem achou a dracma? Não foi as vizinhas? E nem as amigas? Eu achei a dracma. Quem é que tem que achar? É você que tem que achar. É você que tem que procurar. É você que tem que achar. Não foi a vizinha que perdeu. Não foi a amiga que perdeu. Quem perdeu foi você. A característica dela é. Eu tenho uma dracma perdida. Mas a dracma não se perdeu fora. Se perdeu dentro. Eu sei onde perdeu. Eu sei onde caiu. Eu sei onde foi que eu errei. Pegou ou não? Eu sei. Oh, irmão. A gente sabe quando vai dar errado. E a gente sabe quando errou. Mas a gente tem que ter a humildade de saber onde errou. Saber onde falhou. E tentar consertar esse negócio. Eu vou tentar consertar. Primeiro passo. Vou acender a lamparina. Segundo passo. Vou varrer a casa. Vou varrer debaixo da cama. Eita. Quem já varreu debaixo da cama? Você faz a limpeza na casa hoje. E aí não entrou ninguém na casa. A casa ficou fechadinha. Arrumadinha. Bonitinha. Quando você voltar. Faz a limpeza. Para você ver debaixo da cama. Não. Eu não acredito que essa sujeira estava aqui. É ou não é? Eu não acredito que essa sujeira. É ou não é? As irmãs estão dizendo que é. Sim ou não? E os homens? E os meninos? E os homens? Os rapazes? Os varões? Ajuda? As irmãs? Você tem que chamar ele para mostrar. Está vendo aqui? A casa estava fechada. E olha aqui. Como está aqui a sujeira. Mostra para ele. E da próxima vez. Dá a vassoura para ele. Para ele varrer também. Diga assim. O bispo falou que você tem que varrer. Meu Deus. Coitado dos irmãos. Ela achou e se alegrou. Ela achou e festejou. Agora. Eu encerro aqui. Eu encerro lendo. No versículo de número 11. Em diante. Eu quero ler esse texto. Eu quero chamar muito a sua atenção. Para você prestar atenção. Nesse texto. Eu queria que você não conversasse com ninguém agora. Olhasse para mim. Que não existe mais. Não existe agora. Nesse momento. Nada tão importante nesse lugar. Quanto a palavra de Deus. Tá bom? Segura só um pouquinho aí. Olha esse texto. E disse um certo homem. E disse. Desculpa. E disse. Um certo homem tinha dois filhos. Quantos filhos? Dois filhos. Guarda isso. Dois filhos. Você já sabe dessa história. Você já conhece essa história. Essa história tinha tudo para dar errado. Mas nós vamos trazer alguma coisa aqui. Para que você entenda. Que essa história se parece com a nossa. Olha lá. O mais moço. O mais moço deles disse ao pai. Pai. Dá-me. A parte dos bens. Que me pertence. E ele repartiu. E ele repartiu por eles a fazenda. Ou os bens. Ou a herança. Ele repartiu. E agora o interessante. É que esse moço pegou tudo que tinha. E foi. Embora. Com tudo que tinha. Por que que ele. Ele pediu a parte dele. Por que que ele pediu a herança. A fazenda. Porque ele não sabia o que tinha. Quem sabe o que tem. Não precisa pedir. Precisa fazer prova. Ele não sabia o que tinha. Ele sabia que tinha uma herança. Mas não sabia que o de fato era a herança. Olha aqui. Ele foi embora. E poucos dias depois. O filho mais novo. Ajuntando tudo. Partiu. Para onde? Vamos comigo. Partiu para onde? Para uma terra. Longígua. Ali. Desperdiçou. Os seus. Bens. Vivendo. Dissolutamente. Aonde ele estava vivendo. Dissolutamente. Longe do. Do pai. Longe de. Casa. Tem como. Dar certo. Longe do pai. Não. Tem. Como. Ó. Jesus estava falando sobre o reino. Diga comigo. Jesus estava falando sobre o reino. Ele falou. O reino de Deus é semelhante. É comparado. A um homem. Que tendo 99. Deixa as 99 do deserto. Vai buscar a ovelha perdida. Vem para casa. Festejar com os amigos e vizinhos. É semelhante. O reino de Deus é semelhante. Como. Uma mulher. Que tendo. Dez dracmas. Perdendo uma. Quando se perde uma. Sai procurando. E até achar. Aí ele diz. Mas o reino de Deus. Também é semelhante. A um homem. Que tendo dois filhos. O mais novo. Pega a parte da sua herança. Vai embora. Ele está falando do reino. Ele está falando do reino de Deus. Perceba isso. É agora. Esse homem. Vai para onde? Esse menino. Esse moço. Vai para onde? Para longe do pai. Cadê? Cadê? Cadê os meninos? Os meninos mais novos. As meninas. As mocinhas. Às vezes. A casa do pai. Parece um aquário fechado. Que você não tem limites para nada. Não sai. Não pode voltar. É ou não é? Todos os adolescentes. Um dia. Passaram por isso. Um dia. Estava dando errado. Um casamento. O pai e a mãe brigavam muito. E uma menininha. Por volta de cinco. Seis anos de idade. Seis anos. Seis anos de idade. Vendo o pai e a mãe brigar. Colocou. A mochilinha nas costas. Pegou a bonequinha. Colocou debaixo dos braços. E quando. Pensa que não. A mãe e o pai. Veio a menininha. Saindo para ir embora. Com a bonequinha. E com a mochilinha. Ela tinha idade para ir embora. Ela era criança. Estava errado dentro de casa? Estava. Tinha tudo para dar errado. Sim ou não? Pai e mãe brigando. O pai com a vida toda errada. E a mãe orando. Para tentar consertar. E estava tudo errado. Só que aquela menina. Naquela idade. Ela achava que ela tinha. Posicionamento. Condições. Para ir embora de casa. Quem nunca. Dos jovens e adolescentes. Quem nunca quis ir embora de casa. Mas deixa eu te dar uma palavra. Jovens. Meninos e adolescentes. Fica em casa. Lá é o teu lugar. Sabe quem era essa criança? A Rebeca. Sabe quem era esse pai? Essa mãe? Era eu e a Bispa. Mas chegou o dia dela pegar a malinha dela. E dizer. Agora você já é adulta. Você pode ir embora. Porque filhos mimados. Apesar que não era a situação dela. Era uma situação diferente. Mas filhos mimados. Ficam criando bigas para ir embora. Filhos mimados. Ficam criando bigas para ir embora. Mas adultos não. Adultos sabem o que tem que fazer. Na hora que tem que fazer. No tempo que tem que fazer. E deixa eu te falar uma palavra. Se a gente tivesse. A maturidade de agora. A maturidade de agora. Há 20 anos atrás. A nossa vida era outra. Era ou não era? Hã? Se a gente tivesse a maturidade de hoje. Há 30 anos atrás. Com 14. Com 15. Com 20. A nossa vida era outra. Ei. Deixa eu te falar. Não olhe para a situação que você vive. Dizendo que é um aquário. Que você não tem condições de sair do lugar que você está. Pelo amor de Deus. Entenda o tempo de Deus. Esse menino estava dentro de um aquário. Estava fechado. Ele disse. Me dá a minha parte. Que eu vou embora. Ele pegou a parte que tinha. E foi embora de casa. Ele foi embora. Gastou tudo que tinha lá. Sabe por que? Que ele gastou tudo. Porque ele saiu de baixo da mão do pai. Da proteção do pai. Da direção do pai. Esse menino perdeu tudo que estava lá. Lá longe. Porque estava longe do pai. Da direção do pai. E aí esse menino. Ele foi embora. E diz a palavra que ele perdeu. Tudo. Gastou. Tudo. Mas Deus é tremendo. É ou não é? Fala aí. Nós vamos ler algo aqui. Tremendo. Fala. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Porque a vida desse menino. Era para ter dado tudo errado. Tudo. Era para ter dado errado na vida dele. Tudo. Por quê? Porque ele pediu. Tudo o que tinha direito. Olha que interessante. Vamos lá. Poucos dias depois. O filho mais novo. Ajuntando tudo. Partiu para uma terra longe. E ali desperdiçou. Gastou. Todos os seus bens. Vivendo dissolutamente. O próximo. E havendo ele gastado tudo. Vírgula. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu vou falar. E havendo ele gastado tudo. A partir da vírgula. A igreja fala. Até a outra vírgula. E havendo ele gastado tudo. Segura. Que hora que foi que. Que veio a grande fome. Por que a fome não veio antes. De ele ter gastado tudo. Hã? Por que a fome não veio antes. De ele ter gastado tudo. Porque Deus faz coisas. Dar errado na vida da gente. Para a gente começar a se encontrar. E dar certo depois. Ele faz coisas. Dar errado na vida da gente. Para depois a gente se achar. A gente se encontrar.